É da madeira bruta que este artesão esculpe santos e anjos. E para produzir peças como essa, Mestre Kim revela que não faz projetos, nem desenhos. As peças ganham contornos precisos, que vêm da sensibilidade e da maestria de um grande artesão. Enquanto eu estou esculpindo, eu esqueço do mundo lá fora. O mundo interno aqui é só eu e a arte. E eu não desenho para fazer isso aqui. Eu pego a ferramenta e vou fazendo esculpindo. Não tem que fazer um projeto, fazer um rascunho. Não tem. Isso aqui eu pego a madeira, corto e vou cortando. E penso que não, a peça está pronta. Fico até admirado quando termino isso. Eu fico mesmo a imagem aqui. Não é copiando pela foto. A foto eu vejo e aí eu vou criar meu jeito da imagem, mas que vai identificar que é de santo. Orgulhoso, ele nos conta que é discípulo de mestre desenho. Mas o dom de produzir arte santeira foi descoberto aos 14 anos, quando o mestre Kim já esculpia desenhos na ponta do lápis. De lá para cá, 30 anos se passaram. E ele ainda mantém viva a tradição da arte santeira. A arte, para mim, é tudo. Porque eu, só sei fazer isso aqui. Meu avô era artesão. Veio mestre de desenho, artesão. Agora eu. Eu não sei se vai ter alguém na família para continuar. Porque eu faço esse trabalho porque gosto. É a decoração. Esse grupo de mulheres cooperadas também mantém viva a arte da tecelagem, que ainda sobrevive, mesmo nesse período onde a indústria absorve grande parte da produção. É uma tradição, é uma arte milenar e até uma raridade. Numa cidade como Teresina, tem uma tecelagem, fabricando peças artesanais. Porque aqui, numa cidade grande, a gente espera muito industrializar. Você encontra aqui os artesões, gente que faz o melhor, dá o melhor de si nessas peças. Redes, mantas, tapetes, tudo aqui é produzido a partir de um fio de algodão. A criatividade vai dando cor e forma as peças. E quem vive dessa arte garante que o fator exclusividade da tecelagem tem sido o grande diferencial na hora da comercialização. Hoje as pessoas também querem essa questão da exclusividade, da personalização das peças. E tem pessoas que dão muita importância essa questão, né? Da peça ser diferenciada, tem a questão também da valorização do trabalhador. Seja na arte santeira ou na tecelagem, o artesão segue sua tradição. Muitas vezes passada de geração para geração. E soube a proteção de São José Operário, o santo protetor dessa classe, que faz da arte manual um ofício. Como os artesãos é uma classe trabalhadora, tem São José como patrono, né? Ou como padroeiro. Então, como ele era também operário, né? Então, isso está ligado com a vida dos trabalhadores de maneira geral. Então, por isso que os artesãos cultivam essa devoção, esse carinho. São José tem como padroeiro, como patrono. Tchau. Tchau.